Música Vou falar um pouquinho da minha trajetória Vou mostrar algumas imagens de quando eu era criança Essa foto, ela foi muito usada pela minha irmã Para me chantagear Porque ela sabe que eu não gostava Então ela sempre usava quando eu não queria fazer alguma coisa para ela Ela falava, vou mostrar essa foto para todo mundo Agora ela não tem como me chantagear mais Porque o mundo inteiro vai ver Então, essa outra foto é um concurso que eu participei na escola E a mãe da gente fala que a gente é bonitinha Que a gente vai ganhar Então a gente vai toda empolgada Acreditando que vai ganhar Mas eu perdi Eu perdi e fiquei muito triste com isso Eu me senti uma derrotada E como criança é sempre dramática Eu estava morrendo, na verdade Então assim, essas duas fotos me representam bastante na minha infância E eu cresci muito rápido Eu amadureci muito rápido Com 12 anos eu já me achava adulta Achava que eu tinha que trabalhar Que eu tinha que ter minhas coisas E eu comecei a ir para a feira Vender pastéis para a minha tia E ela sempre me dava um trocado E esse trocado eu colocava no cofre Aí, aos 14 anos Eu também com essa vontade de trabalhar Já achava que estava muito velha Deixava minha mãe doida Não, quero trabalhar Aí eu comecei a fazer um curso profissionalizante E nesse curso Era sobre secretariado Computação, né? Porque na época também era uma raridade isso E comecei a fazer esse curso E o marketing desse curso Era que a gente saía dele empregado A gente saía com trabalho Era um curso de dois anos E aos 16 anos No último dia do curso Realmente eles arrumaram uma entrevista de emprego para mim Eu fui e consegui a vaga Em um escritório de engenharia Onde eu fiquei por quatro anos e meio Em toda essa trajetória Eu tinha um sonho Eu queria ter meu carro Aí, aos 18 anos Eu vou tirar minha habilitação E vou comprar um carro Isso era o que eu tinha em mente E aos 18 anos Eu comprei um carro Juntei mil reais Fui andar pela cidade Encontrei o carro Liguei para o meu pai Falei assim Estou comprando um carro Porque na minha família A gente nunca teve carro Falei, ó Estou comprando um carro Ele, o quê? Falei, estou comprando um carro Me passa os seus dados Que eu vou colocar no seu nome Aí ele passou Coloquei, comprei o carro E... Tá, pensei Nossa 36 meses sem ir para a faculdade Porque 80% do meu salário Estava na prestação do carro Aí, um belo dia Eu tinha acabado o terceiro ano E... Estava em casa, tranquila Não tinha aula à noite Meu pai questionou Você não vai estudar mais? Falei, não Vou Vou sim Mas... 80% do meu salário Estava no carro Como que eu ia pagar? Aí ele falou Olha, escolhe o curso que você quer E depois eu me viro Falei, tá Vou escolher Mas eu tenho um compromisso com você De pagar 50% da mensalidade E fui, escolhi o curso Encontrei a arquitetura Não queria parar de trabalhar E a arquitetura era um curso noturno Então... Então... Eu encontrei Aí eu passei Eu prestei o vestibular E não passei Então, pra mim Foi a derrota Me senti incapaz E um amigo meu falou Falou assim Olha, vai ter um... Vai ter um... Um vestibular pra bolsas, né? Pra bolsistas E falou pra eu Tá indo prestar esse vestibular Aí eu passei Cheguei pro meu pai E falei Paguei os 50% Que eu tinha prometido, né? Porque como eu não sabia como Paguei meus 50% Com essa bolsa Então, aqui foi o dia Da minha colação de grau Todas as fotos Eu tô com a cara inchada Porque foi uma emoção gigantesca Pra mim E comecei nessa trajetória Da arquitetura E hoje eu estou como Diretora do departamento De atividades culturais Do Instituto de Engenharia E Arquitetura do Triângulo Mineiro Essa é uma foto Do dia da posse Então, é uma foto Que me representa muito, né? E alguns projetos Então, eu venho realizando Alguns eventos Essa foto é de uma amiga minha Também que me ajuda muito Então, essa é uma foto De um evento feminino Que eu fiz junto com Meu grupo Raiz do Brasil E algumas fotos de projetos, né? Que eu pus pra representar Essa trajetória Que eu venho trabalhando Com arquitetura Então, essa é a primeira mulher Que eu me tornei Agora, a segunda mulher Que eu me tornei Foi há um ano atrás Que eu encontrei o Jiu-Jitsu Encontrei o mundo dos campeonatos Fui muito feliz No meu primeiro campeonato Porque eu fiquei em primeiro lugar E me apaixonei E isso me deu um incentivo Pra estar me inscrevendo Nos próximos E no segundo campeonato Eu perdi Aí, me remeteu Aquela fotinha De quando eu estava no desfile, né? Que eu fiquei muito envergonhada Então, eu não conseguia olhar pras pessoas Eu só chorava A minha equipe, né? Que tava toda lá no dia da luta Assim, eu chorava muito E não conseguia interagir com eles De tanta vergonha Porque eu tinha treinado muito E perdi Então, a partir daí A gente sempre tem os campeonatos E o meu sensei, ele perguntou Se eu ia pro próximo E eu estava muito insegura Porque eu tinha perdido Eu treinei tanto E perdi E fiquei refletindo sobre O que eu teria A mensagem que eu teria que tirar Desse campeonato que eu não ganhei Então, eu pensei Eu não vou desistir Porque eu Passou pela minha cabeça em desistir Por conta do medo Então, eu acredito muito Que a primeira vez Que a gente tem medo E a gente recua A gente sempre vai tender a recuar Então, no último dia da inscrição Eu me inscrevi E ganhei E fiquei em primeiro lugar novamente Então, pra mim foi Outra felicidade, né? E lógico que eu continuo Consegui um patrocinador Então, eu continuo nessa Nessa caminhada Aqui é a foto de outro campeonato Que eu também perdi Era uma luta casada Mas com um pensamento diferente Porque eu acho que na vida E em campeonatos A gente não é o melhor A gente pode estar melhor Naquele momento Naquele minuto E naquele momento Eu não estava melhor A minha oponente Ela estava melhor Então Mas não paro por aí Vários outros estão por vir Essa foto representa A terceira mulher Que eu estou me tornando Há um ano atrás também Eu Mesmo com a caminhada da arquitetura Eu vendia Vendo, né? Joias Em prata, ouro E Um dia O rapaz Que é dono dessas joias A loja dele teria que ficar Fechada por meio período E eu me ofereci Para ficar nesse meio período Na loja dele E um belo dia Chegou duas senhoras Querendo fazer uma solda Querendo fazer uma solda Numa corrente E eu não sabia fazer E elas queriam para aquele momento Então eu falei Que não teria como Aí quando ele chegou Eu falei assim Olha, a gente perdeu duas soldas hoje Me ensina a fazer Aí ele falou Tá, te ensino a fazer Aí dessa solda Eu desenhei um anel Eu queria fazer esse anel Me ensinou a fazer Ele me ensinou a fazer o anel E nisso Um amigo meu também pediu Para eu desenhar um anel E foi indo Essa caminhada E comecei a desenvolver As joias E deixar ele Descabelado Porque toda vez Eu desenhava uma joia nova Eu queria Que ele me ensinasse Como que fazia Aí eu linkei Essa criatividade Tanto de desenho E como de criação Pela minha profissão De arquiteta Eu linkei isso Com a prática de oríveis E eu linkei também Essa prática de oríveis Com o jiu-jitsu Porque aí eu comecei A fazer umas peças Uns pingentes Escrito jiu-jitsu Algumas peças Escrito os Que é o nosso comprimento No tatame E comecei a postar Toda a produção Como que era feito E o pessoal começou a gostar Começou a pedir encomendas E Eu vim nessa caminhada Então Essa é a terceira Pessoa que eu me tornei Algumas logos de empresas Também comecei a fazer E algumas peças personalizadas Então assim Quando eu fui convidada Para fazer Para falar sobre Para essa transformação Às vezes a gente Fica muito pensativa Por não ser Uma pessoa que Descobriu um aplicativo De sucesso Ou então Quando a gente Não revolucionou a engenharia Entre outras coisas E fiquei pensando O que eu poderia A mensagem que eu poderia Passar de transformação Para todo mundo Que está aqui Então Nada melhor Como contar a minha história De uma pessoa Comum Que tinha Sempre Tive vários desejos E estou nessa caminhada Me transformando Todos os dias Então A mensagem que eu deixo Todos os dias Que eu acordo Eu sempre Agradeço E falo Que hoje É o dia mais feliz Da minha vida E eu sempre Coloco um propósito De fazer pelo menos Uma pessoa sorrir De alguma forma Então A mensagem é que Eu me transformei Em todas as mulheres Que eu desejei ser um dia Porque hoje Eu sou uma arquiteta Eu sou uma empreendedora De joias E eu sou uma atleta campeã Obrigado 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 Obrigado